Na terça-feira eu comecei uma temporada de massas frescas nas técnicas, mas eu vou deixar todas essas massas sem molho. Então hoje começa uma temporada de molhos nas quintas-feiras. Quem já assistiu ao canal sabe que eu sou apaixonada por massas. E eu até já fiz, há pouco tempo, um sugo da minha maneira. Mas hoje eu vou fazer um sugo da maneira certa, da maneira das nonas. E dessa vez com tomate 100% fresco. Eu começo com o tomate, que eu vou usar uma técnica francesa chamada concassé, que é o tomate sem pele e sem semente. Para isso eu faço um corte em X aqui na bundinha do tomate e tiro essa parte aqui de cima, que é onde ficava o cabinho. E eu vou usar um quilo e meio de tomate. Música Música O processo de tirar a pele do tomate é igual a branquear um vegetal. Ou seja, eu levo a água fervente, deixo por uns segundos e levo direto para a água gelada. Por quê? Eu só quero que cozinhe um pouquinho do tomate, para que a pele fique mais fácil de ser tirada. Já deixei uma panela grande com água fervente e vou botando os tomates aos poucos. Fico sempre olhando. Quando a pele começa a dar uma rasgadinha assim, eu retiro e levo direto a tigela com água e gelo. Música Faço isso com todos os tomates. Agora é só tirar as pelezinhas com os dedos. Assim. Música É uma atividade bem zen. Então eu dou a dica de tu botar um disco novo que tu queres ouvir. Disco não, porque eu sou velha. Na verdade é álbum, tá? Eu que continuo dizendo disco. E aí tu podes ir ouvindo e tirando as pelezinhas. Se precisar, tu podes usar uma faquinha. Música Depois de tirar a pele dos tomates, eu corto eles ao meio e retiro as sementes. Música Eu não expliquei porque eu retiro as sementes e a pele do tomate, né? Isso serve para o tomate ficar menos ácido, porque a acidez mais forte fica na pele e nas sementes. Depois de retirar, eu corto em pedaços menores. Música Os tomates já estão numa tigela prontinhos para ir para a panela. Mas o molho precisa de tempero. Então eu vou picar uma cebola grande e quatro dentes de alho. Eu sei, eu adoraria botar mais dentes de alho. Mas é um molho muito simples e bem suave. Então, só quatro. Música 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 Na cozinha profissional, a gente não usa esse tipo de artifício. Mas essa é uma receita de nona. Então, eu vou usar. Eu vou tirar a casca de uma cenoura e cortar ao meio. Porque a cenoura é rica em açúcar. E isso deixa o molho menos ácido. Música Agora é tudo para a panela. Eu indico usar uma panela maiorzinha e que tenha tampa. Para o tomate poder cozinhar nos próprios sucos dele. Eu começo refogando a cebola em azeite de oliva. Quando a cebola estiver murchinha assim, depois de uns cinco minutos, adiciono o alho em lascas e deixo cozinhar por mais um minutinho antes de adicionar o tomate. Música Junto com o tomate, adiciono a cenoura. Música Baixe o fogo e deixe a panela semi-tampada. Música Esse processo vai demorar pelo menos meia hora. Então, tu podes deixar a panela aqui e fazer outra coisa. Mas, sempre te lembra de vir aqui e dar um amorzinho para a panela e dar uma mexidinha para ver se não está grudando no fundo. E se tu precisar de um pouquinho de líquido, é só botar um pouco d'água. Música Quando o tomate estiver assim, se desmanchando, eu retiro a cenoura e vou passar pelo mixer. Originalmente se utiliza um tipo de peneira que amassa os tomates. Mas o mixer faz o mesmo efeito. Isso deixa a textura do suco do jeito que deve ser. Porém, deixe ele levemente laranja. Quando estiver homogêneo, levo de volta ao forno. Agora eu vou deixar cozinhar com o resto dos temperos. Um ramo de manjericão, sal e pimenta. Que eu deixo cozinhar por uns 10 minutinhos, no máximo que já está bom. Música Enquanto isso, eu vou cozinhar meu talhata. Música Quando ficar no ponto que eu quero, escorro e posso servir em uma travessa. Música E se sobrar alguma coisa, é só congelar num patinho, que dura bastante. Música E o que não pode faltar numa receita do gastronomismo? Queijo parmesão ralado na hora. Eu ralo bastante em cima da travessa e depois no prato também. Música E o que não pode faltar numa receita do gastronomismo? Uma massinha ao sugo de nona, de respeito. Ah, tem um canal maravilhoso que eu descobri fazendo pesquisas, que se chama Pasta Granny's. Que são senhorinhas italianas fazendo massa e é assim, incrível. Vale muito a pena assistir. Meu sonho um dia é ser uma Pasta Granny também. Um beijo e até a próxima. Um beijo e até a próxima. Um beijo e até a próxima.